O garapé do boi... Está filmando já. Não, não é para filmar. Ah, tá. Mas não jacoalha tanto. Filma o peixe, filma o peixe. Ficou muito branco. Ficou branco. Como estava... Se você não estava vindo de uma região clara Para uma região mais escura Daí ele deu essa... É o contraste de luz que chama. Então continuando. O garapé do boi. Aqui no interior de Monte Alegre. O estado do Pará. Temos ali a família do... Crone. A Tainá, a Ângela e o Cauã. Estão... Na beira do garapé. A Tainá quer... Qual é o teu primeiro nome? Duone Douglas. Duone? Duone. Pode pegar, Tainá. Pode pegar a bala. Pega, meu filho. A Tainá quer... Aí tu não chacoalha tanto. Tu tem que ter a noção que está filmando. Então tem que manter o máximo de... Pode pegar, pode pegar a bala. Pode pegar que eu deixo. Aí tu sempre mantém o máximo de... Quem está filmando é a Selma, pessoal. Estou ensinando ela... A filmar. Então aqui no fundo temos as Vitórias Régias. Lá na continuação do garapé. Então esse é o garapé do boi. Agora do outro lado... Ela está nervosa. Nunca pegou uma câmera na mão. Temos a continuação do garapé. E infelizmente agora não temos nenhum peixe. Passando. Então eu vou mergulhar. E agora que a Selma já está treinada, ela vai me filmar e eu mergulhando. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.